Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou aqui mais uma vez no canal da Pineapple Storm TV e hoje eu vou fazer a conferência de um som que eles estão prometendo faz uma cota aí chamado Eles Não Ligam Pra Nós. Eles Não Ligam Pra Nós, lembro até o nome daquela música do Michael Jackson com a participação do Cesar MC, do Con, Azi, Diomed Chinaski e produção do Slim. Há muito tempo eu não vejo produção do Slim na Pineapple. O cara é pesadíssimo, gosto muito do trabalho dele. Vamos que vamos pra reação, mas antes, mano, se você já ouviu, já conferiu, sabe que tá pesado? Deixa o like, se inscreva no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. E, mano, eu tô com muito frio. Vamos que vamos pra reação rápido. Eu tô parecendo ninja, mas beleza. Vamos que vamos pra Konoha em 3, 2, 1 e... Queria ter uma máscara pra ser de pambu. Só que a ninja pegou essa referência também. Tô jogando igual o Shuriken. Vamos que vamos. O pessoal falou que tem uma ponotação política nesse som, mas eu ainda não faço muita ideia. É, deve ser uma crítica à corrupção. Gabriel Solano, monstro. Sempre, né, Solano tá sempre na Pineapple. Pineapple, olha aqui, já tá pesando a produção. Aula. A gente já lembra. Cesar. A Azi. A Azi não reflama isso? Listen. Entre juras de amor e o roxo no braço, tudo é tão falso. Agressores que entregam flores no 8 de março. Causa massa, morte em massa, mísseis, lísseis, depressão e massa. Mite a bafa como Marcos, Vinícius. É a sangue nosso, vi por isso o rock. E será que agora você entende que eu não posso rir? Tudo é negócio aqui, por isso eu vivo, me dá flow. Pela quebra, sim, vi de papo. Pelo sangue na blusa, de fato. Sem desacato, sem sindicato. Sim, vi de fato, nada bom do fato. Que já te ouvindo, nosso fim é sempre o papo. Nosso povo não aguenta mais. Cê é o rock. Quando a eleição andaremos pra trás. Enquanto a melhor opção for menos pior. Vem seu flow da nova escola, com o aprendizado da velha. O sistema caça ao povo, fogo na assembleia. Sem esquerda, sem direita, selecionando ideias. O caçador só vence os lobos e repartir a alcateia. Deus me fez livre demais pra viver preso em ideologia. Que divide o povo e anda pra trás e no final é hipocrisia. Tô pelo respeito a periferia e pelo sangue dos pretos no gueto. Menor que sonho em ser um David Guetta, mas quem vai ligar pra um David no gueto? Entre o fogo e chicote, ficam nossas memórias. Num país especialista em como deletar histórias. Museu em chamas, o luto é sempre dobrado. Na pele de quem já nasceu com o passado apagado. Mas vão dizer que é vitimismo, piada. Que eu tô tentando rir há anos e não acho engraçada. Dane-se o fórum, irmão, se foram na quebrada. E se o sangue não cala o debate, eu não posso falar mais nada. Hoje o menor chorou, mas a mãe não ouviu. E o som do batidão virou dos fuzil. É pique a pegar mistão, mas isso é Brasil. O antigo levou facado e todo mundo riu. São vários mano bom que tão passando frio. Jogado pelas ruas nesse clima hostil. E ao invés de contar notas pra ver quantos mil. Eu abri o bloco de notas e escrevi um rio de sonhos. Olho por olho, ódio por ódio. Aguarde-se nas próximos episódios. Tô cheio de fome de mudar o mundo. Então nesse prato coloca mais sódio. Tomei sentido, uma como relógio. Capito a banca de todo teu pódio. Competições de quem é melhor rap. Com vários moleques sem fé no primórdio. Não, não. Foda que é fato. Deus é fiel e eu sou pouco gelado. Os nego preferem mais falar da droga. E se eu não falar dela, vão dizer que é jato. Tudo é bisnato. Sou esqueleto. Aqui tem feio que quer ser bonito. Aqui tem pato que tenta ser rato. Aqui tem papo que finge ser rico. Político, polícia e nossa nação. Muitos querem tudo bom, mas tão na vacilação igual. Se falta escola, falta educação. Mas se falta caráter, hombridade não vai ter moral. Vamos botar mais luz no coração. Quem sabe um dia irmão, nós possamos melhorar a real. Não vai ser louco, narolo, ladrão. O que vai dar solução se a gente não enfrentar o mal? Como eu levanto a bandeira, como eu vou bater no peito? Se eles não ligam pra gente, eles não ligam pra gente. Como eu levanto a bandeira, como eu vou bater no peito? Se eles não ligam pra gente, eles não ligam pra gente. Não, não, não. Se eles não ligam pra gente, eles não ligam pra gente. 0, 21, 40 graus. Morre mais um na rua de baixo. 9, 0, acionaram a polícia. Eles deram o tiro pra todo lado. Ficamos de luz. O chefe ficou puto. Dizem que até volta, é assim que começa. Toda revolta não vai melhorar. Só rezar não compensa. Não vão me matar. Minha fé faz com que eu vença. Pra mim é pequena toda proteção. Não me envenena com o teu discurso. Eu tô com fora de alienação. Enquanto a vocês é forte curso. Então vamos falar da faca que me ataca na madruga. Dizendo que me mata se eu não tirar minha blusa. Vamos falar de morte. Não, isso te assusta. Então tu não tá preparado pra ter arma na rua. Eu taco fogo no meréu. Fecho a rua. Se o gigante não acorda. É melhor que vocês não durmam. Vocês não durmam. Ainda é troco pelas minhas. Nosso corpo fede a ódio. Eu avisei. Não tô fodido. E tô da cara no madafuck. O madafuck. O madafuck. Tá precisado. Muita gente perseguida ou sendo silenciada. Muita liderança indígena. Aldeia chacinada. A ordem vem dos nossos líderes do oriente. Mata o deputado pra não virar presidente. Seu candidato é misógino. Homofóbico e raciste. Parece que ele tem umas semelhanças com Hitler. O homem ariano não supera o homem de Nietzsche. Negue eu extrai ouro da porra da miséria de Recife. Dois sinais que não é Ku Klux Klan. Nem se curva perante o deus bran. Nessa gente eu medo de Jacan. Dois sinais que filho de Torão. Eu sou comuna mais o bolso verde. Eu vim pra São Paulo na porra da sede. Pra mudar o jogo, pra fazer história. Salvam as vidas pra comprevencer. Eu sou a porra da atualidade e a rua. E o livre, o livre e a rua. Eu fiz de tudo pela minha cidade. Eu fiz de tudo pela minha cultura. Minha religião se chama favela. E a minha missão é trazer os paialas. Se for pra morrer, vou morrer nessa porra. Tô nesse jogo no modo Mandela. Pô. Tô no modo Mandela. Pode pá, pode pá, pode pá. Cê é louco, mano. Pesadíssimo. Vamo ver, vamo ver. O aprendiz tá na casa. É, o dinheiro retornou pro cara, né? Vamo ver se retornou de fato. Faz me trago. Olha o chave. Vou filmar o meu filho. Faz me trago. Sempre bom quando as coisas dão certo, hein, chefe? Sempre bom, né? Só que aí hoje deu errado pra você. Vá tá com medo, né? Caralho, vai morrer agora. Vá tá com medo, né? Cê é louco. Cê é louco, mano. Trabalho de qualidade. Paulo Lavarez, Gabriel Solano, César Gabiru. Eita. Eita. Sinestra. Sinestra. Mas vamo que vamo pra aqueles comentários. E partiu. Vai ser até um pouco difícil formular aqui. Mas eu gostei de todo mundo, mano. Gostei primeiramente do César. O estilo dele é muito agressivo pra variar. Realmente o César é um cara da nova geração que traz um conteúdo diferenciado. Ele segue, mano, sempre agressivo o tempo todo com raiva, mano. É incrível como... Mano, ele deve comer com raiva. Deve, tipo, dormir com raiva. Acordar com raiva. Não dá com raiva. O César tá com raiva o tempo todo. Isso é muito legal, tá ligado? Ele consegue se expressar. E, tipo, emocionar a gente dessa forma. E o flow dele, a técnica dele é muito apurada. A forma como ele faz as construções é muito inteligente. Mano, é só você pegar a letra dele pra você observar, tá ligado? A dinâmica, tá ligado? Como ele escreve os trocadilhos. Que às vezes é muito sutil. A gente acaba nem pegando. Mas aqui deu pra pegar alguns. Mas foi tanta coisa que não dá nem pra lembrar direito. Mas daqui a pouco eu escuto. Mas, mano, com certeza ele colocou muita, muita, muita referência aí. Dukon. Mano, sensacional. Dukon, ele veio numa pegada diferente aqui. Um flow mais tranquilo. Mas, assim, passando muita vivência. Muita... Mano, passou muita... Foi uma sintonia, tá ligado? Eu senti muita vibe no som dele. Que, mano, me hypou. Me deixou muito identificado. Eu gostei muito do estilo dele ali. Teve uma parte que ele veio até meio trap ali. Gostei disso. Ficou pesadíssimo. A Asi, mano, também, mano. Passou vivência. Que nem eu já comentei em outros sons. Raramente eu curto a parte da Asi. Mas nesse aqui, pra mim, ela destravou. Mandou muito bem em flow. Em vivência. Mandou muita ideia. Mandou, mano, barrigão ali cantando balcão. Até, tipo, emocionante, né, mano? O bagulho, tipo... Nossa, mano. E há muito tempo eu acompanho o trabalho dela. Agora vê essa diferença, tá ligado? A pessoa vai envelhecendo com a gente. Vai amadurecendo com a gente. Em questão de letra. Em questão de flow. Mas também na vida, tá ligado? Na vida pessoal. Isso é muito interessante. É muito bacana. E o Chinaski, mano, pra mim, se destacou ali. Porque, querendo ou não, o Chinaski, pra mim... Eu já falei isso no outro som que eu lancei agora nessa última semana, a diz dele pro Bolsonaro. Pra mim, mano, foi o som, assim, tipo, supremo aquele, né? No caso, a diz pro Bolsonaro sobre a política. Mas aqui ele também aborda algumas temáticas parecidas. Não tão agressivo, pelo menos na escrita. Foi muito agressivo naquele outro. Nesse aqui ele dá uma contida. Mas a contida ainda é muito agressiva. Gostei bastante. E a atuação dele ali no final, né, mano? Tudo isso aí... Teve um contexto, né? No começo os caras pegam o dinheiro. Levam lá pra fazer os esquemas. Um vai pagando o outro. Vai pagando o outro. E no final volta sempre pros mil. Parece que a gente sabe, né? Parece que é algum esquema que a gente se sente envolvido. A gente se sente assim, né? Porque o governo dá dinheiro pra gente. Mas a gente dá mais dinheiro pro governo. Fica sempre voltando. Então o cara meio que tava manipulando ali da sala dele. Só que ele não contava que o sistema ali, né? O Chinaski ia se rebelar. Essa foi... É uma da... Digamos assim, uma metáfora, né, mano? Acho que fica de mensagem pra gente isso aí. Essa crítica política pesada. E a gente realmente tem que ver que a gente tá vivendo um tempo muito polarizado. Até ele brincou ali que ele tem o manual do Guerreiro Urbano, mano. Eu também, mano. É... Do Marighella, né? Carlos Marighella. Que é mais ou menos algumas táticas aí de... É um negócio engraçado, assim, ó. Engraçado que eu falo. Que, mano, a gente já... Em 2018 a gente tem que, sabe? Pensar nesse tipo de coisa. Ditadura, pensar em tipo de racismo, homofobia. Até é tipo trágico, né? A gente dá risada pra gente falar assim, mano... A gente tá voltando ao tempo das cavernas à animalidade. Porque não é possível, mano. O ser humano tem tudo pra evoluir. Mas parece que não quer, tá ligado? Conservadores... Não sei onde vocês querem chegar, mas enfim. Pra finalizar, eu vou pedir, então, que você deixe o like. Se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. Ficamos por aqui. Até uma próxima. E o link do meu som vai estar na descrição. Falta pouquinho pra gente chegar em 8K. E pouquinho pra gente chegar em 20 mil inscritos. Então, fortalece o nosso canal. Demorou? Ficamos por aqui. Até uma próxima. Tamo junto, é nóis e salve!